Alô, alô meu buqueirão, alô meu piauí, alô cabeceiras! A partir de agora tem Júnior Movadão e Banda Pressão! Alô que fala, a partir de agora tem o swing da PP e C Banda Pressão versão 2019, criança! Só vem... Aqui é o interior, terra de gente bonita que tem o seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Toca porra, liberdade, aumento, sono, paredão Enfim, fica a vontade que é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão É liberdade, aumento, sono, paredão e depressão E a galera do interior É foda, respeita meu povo Venho da roça, galera do interior É massa, bora beber E pra curtir não tem ora Galera do interior É foda, respeita meu povo Venho da roça, galera do interior É foda, roça, bora beber E pra curtir não tem ora Vai Salve Travando tudo O swing da PP e PPP Ajuda o pc da C Banda Pressão Bebe, e fica a vontade que é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Toca porra de verdade, isso é ponta pressão Vem, vem, fica à vontade, aqui é interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Toca porra de metrô de esterro E a galera do interior é foda Respeita meu bom, que venho da nossa E a galera do interior é massa Bora bebê, pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Respeita meu bom, que venho da nossa Galera do interior é massa Bora bebê, pra curtir não Olha o swing da pressão, criança Vem comigo bebê A Manguita, a covarde Esse é o swing da gigante Coisa boa, menino, vou dar pressão pra você Time, galera toda Turma, bando e cabeceiro, vem comigo bebê Repertório mais gostoso do meu Brasil Coisa boa, menino, vou dar pressão pra você Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar montado e eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje quem sabe fumaça e só ousa Quem sabe joga Mente milionária no corpo do favelado Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mais E amanhã me venho E quando a vontade bater Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que cê gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostosa e o papai gosta Porque se a vontade bater Eu vou chamar a Cristina pra fazer do jeito que tu gosta Te boto de quatro, enfim, nesse rabo Gostoso, gostosa e lá vai piroca E eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar montado e que eu tenho o que passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje quem sabe fumaça e só ousa Quem sabe jogar Mente milionária no corpo do forrozê Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mais Não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem venho E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que cê gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostosa e lá vai piroca E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que cê gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo Gostoso o caralho que o papai gosta Corujamix Corujamix Diretamente de Caxias Maranhão Ele, Corujamix Meu parceiro de preparada Contou que as gravações do Estouro da América Buqueirão, meu Piauí Capitão de Campos Para Cabeceiras Pega na mão de BHC Vem comigo, bebê Maravilha Marachã Eita, paixão Versão 2019 da TV, criança Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Me dê uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim E aí, vem Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Pra cima Você manda um abração Vivo E vem Eu acendo o botão Que eu vou Ajuda-me aqui Me dê uma tonteira Me dê uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim É que eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Com esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com o dente Tentando te passar pra frente, quem derá Por que você não me bloqueou Eu paro de chorar Eu vou trocar no celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Até de ligação se eu vejo Mas o vídeo sem eu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Tradicional, seresta, dia 14 de novembro Uma candidata de vaquejador Com a banda Reio Musical A organização Mary Silva Mas agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com o dente Tentando te passar pra frente, quem derá Por que você não me bloqueou Eu paro de chorar Eu vou trocar no celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Até de ligação se eu vejo Mas o vídeo sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris E me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar no celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Até de ligação se eu vejo Mas o vídeo sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris E me mata não Essa internet virou arma na sua mão E vem Segunda pressão, viu menino Vem beber, vem beber Meu parceiro Gustavo Zé Neves, tamo junto E vem Meu parceiro Marcelo Divulgações Marcelo Duarte Divulgações Vem Vem do Piseiro, vai Vem do Piseiro É, bicho mala Contoga gravações Vai, swing, é pra gigante É, gigante É pra você se amarrar Coisinha linda, quero ver você dançar Vou te ensinar como se dança bem Vem a dança, a dança do tempo Vem, vai Essa é pra você se amarrar E Lauriane, quero ver você Vou te ensinar como se dança bem Vem a dança, a dança do tempo A pão direita vai na frente A esquerda vai no trem Vai no trem, vai no trem E vai no trem E vai no trem Turma, boa de Nazaré, um braço Vai no trem Vai no trem E vai no trem Olha o Piseiro do Brasil Essa é pra você se amarrar Olha o Piseiro do Pesão Rapaz, o onda é estourado Ao vivo Agora o Piseiro do Piseiro do Pesão Essa é pra você se amarrar Olha a novinha, quero ver você dançar Vou te ensinar como se dança bem Vem a dança, a dança do tempo Essa é pra você se amarrar Coisinha linda, quero ver você dançar Vou te ensinar como se dança bem Vem a dança, a dança do tempo A mão direita para Diogo Vai no trem, vai no trem Para Patrícia E vai no trem 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 Só no rebelde E vai no trem Vai no trem E vai no trem Ao vivo Pesão Vai meu parceiro Meu Brunada Jorge de Pedras Sassunho da PP Ao vivo E vai no trem E vai no trem Vai no trem Vai no trem E vai no trem Vai no trem Vai no trem E vai no trem Vai no trem Vai no trem E vai no trem Vai no trem Vai no trem Vai no trem E vai no trem E vai no trem E vai no trem Vai no trem E vai no trem E vai no trem Vai no piseiro Alê Rodrigues Chama na pração Ah, o piseiro do Brasil Semana dos plantas Já vem no menino Toca pesadinha Da pração Aê, Mani Pode chegar, pode chegar, menina Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o trem Eu pego o trem Eu pego o trem Ela me respondeu Eu quero o trem E vai no trem E vai no trem E vai no trem Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego o trem Ela me respondeu Eu quero o trem Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu pego o trem E vai no trem Foi a noite toda assim E vai no trem Forró pra ser pau Tem que ser raiz Melhor coisa do mundo Eu garanto Ela é essa porró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser pau Tem que ser raiz Mas a melhor coisa Do mundo eu garanto É a dança por ré liaison Deve no trem Eu pego o trem E me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar com o romejando E me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar com o romejando Eu já mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, grudada em mim A praça é bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da sua piseira beijando Foi a noite toda assim, ela grudada em mim A praça é bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É da sua piseira beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim A praça é bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto, é dança o piseiro beijando E foi a noite toda assim, a lágrima da Nelly Corró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dança o piseiro beijando E foi a noite toda assim, a lágrima da Nelly Corró pra ser bom, tem que ser raiz, mas a melhor coisa do mundo eu garanto, é dança o piseiro beijando E foi a noite toda assim, a lágrima da Nelly Corró pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dança o piseiro beijando E foi a noite Forró pra ser bom, tem de ser raiz Mas a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar o piseirão beijando Tomás, cachorrão O swing é da gigante, hein? O swing da PP E olha ela, olha ela Filha de papazinho vem, dança na favela E olha ela, escojeta a sedução Descenta a sua e volta pra frente do paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho vem, dança na favela E olha ela, prepara a mão, prepara a mão Bota a mão no paredão, vai! Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, descendo na frente do paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Terceiro, terceiro e na frente do paredão Swigpa Rabi, sobiana, o nome da fera Swigpa Sai de cabeceiras, piauí pra todo o Brasil Metais do universo, hein? Toda a missão E olha ela, olha ela Filha de papazinho vem, dança na favela E olha ela, esbanjando a sedução Sua irmã pra frente do paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho vem, dança na favela E olha ela, esbanjando a sedução É cartão no novo da PP, vem, vem, vem! Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Bora, Claudinho, meu paredceiro Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, descendo na frente do paredão Vai, vai, vai Seu vivo vai! Bracinho, bracinho, bracinho Fizeram o bumbum Respeite, menino Olha o swing da gigante Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Olha o swing da guitarra da PP E qualquer dia na semana Pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado A mesa E o frisim já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é As novinhas bebem dança Gravação do Dondonga As novinhas bebem dança Escutando As novinhas bebem dança Escutando o meu som As novinhas bebem dança Escutando Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas E o frisim já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da vizinha O frisim já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vem com a pressão Tin-din-din-dom-dom-dom E as novinhas bebem dança Escutando o meu som Tin-din-din-dom-dom Tin-din-dom-dom-dom A galera bebem dança Escutando o meu som Tin-din-din-dom-dom-dom Vai, vai As novinhas bebem dança Meu parceiro João da Toca O cara é estourado Vai Esse é o swing da mão da pressão Criança E o nome dele é Robinson Viana O playboy Playboy de Nazaré Estourado Turma Bodeca O maior tá com nós Olha o seu milhão Olha o swing da gigante T-din-din-dom-dom-dom T-din-din-dom-dom-dom Mais uma paixão Vem pração Ei, t-d-d-d-d-d Escuta essa letra, vai Tava ensinando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ela só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o peso Um beijo que usou Pra me ganhar Pra te despedir Vem assim, ó Tio! Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados E aqui já tem três enganados Por ela bebendo Esperando a rasteira E você vai levar dela E fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir O seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Ela vai dar sorrisos Durante o beijo E você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo Um beijo que usou Pra me ganhar Pra se despedir Vem assim, ó Tio! Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados Por ela bebendo Esperando a rasteira E você vai levar dela E fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acudir Meu parceiro é Marcelo Duarte Produções de Terezinha no Bar Vamo nessa pra cima E o que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe quem está guardado dentro da tua memória E adianta calma todo fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar e se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você sempre não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Se vai querer voltar na sua bosta Vai sentir por dentro o vazio Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na tua cama Vai enfocar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda O nome dele é Silvio, tamo junto menino O que adianta calma todo fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar e se olhar no espelho Aí vai lembrar que existe um sujeito Que você sempre não consegue esquecer Pra ficar bonito solta a voz do coração e canta comigo E quando se tocar E quando se tocar Você vai querer voltar pra sua bosta E vai sentir por dentro o vazio Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na tua cama Vai enfocar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito E quando se tocar Que não te envolta Se vai querer voltar pra sua bosta Vai sentir por dentro o vazio Ouve que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na tua cama Vai enfocar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Mas quando se tocar Que não te envolta Você vai querer voltar pra sua bosta E vai sentir por dentro o vazio Chegou um aqualírio E não sabia Que vai sobrar espaço na sua cama Vai enfocar alguém pra dizer que te ama Ninguém te completava como um ar E quando se tocar Que não te envolta o quê Você vai querer voltar pra sua bosta Vai sentir por dentro o vazio E não sabia Que vai sobrar espaço na tua cama Vai enfocar ninguém pra sobrar Pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos E te completava o vazio Aquele sujeito E na... Já é aqui talvez E você nem assim do lado Dorme em camas separadas E talvez que a gente terminou Mas é a primeira vez Que conheço outra pessoa Eu vou beijar no outro a boca Depois que conheci o seu E é tão desmurda Tá me ligando com essa voz Se entre nós não existimos nada Esse é o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Aquele sujeito Aquele sujeito E você nem assim Alô Dorme em camas separadas Aquele sujeito Aquele sujeito Aquele sujeito Aquele sujeito Eu vou beijar no outro a boca Depois que conheci o seu E é tão desmurda Tá me ligando com essa voz Se entre nós não existimos nada Esse é o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Então para de dizer que eu te traí Meu coração para chale Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Boa demais, é show!